Eu me acordei para a vida agora E eu não tenho mais vergonha de falar Que por muito tempo eu estive por fora Alienado e sem pressa pra chegar De repente, a luz dos meus olhos encheu o mundo Com sede de sobra pra recomeçar Eu sei, eu sei, não é fácil admitir Eu sei, eu sei, é mais fácil parar aqui Eu sei, não há tempo pra parar Não há tempo Hoje é como realizar E não apenas tentar fazer Outras missões limitadas me fizeram parar Me fizeram parar pra pensar Aonde eu quero ir? Aonde eu quero ir? Aonde eu posso chegar? Aonde eu quero ir? A passo os largos, sem medir estragos Eu viro pro alto sem medo de errar Eu sei, eu sei, não é fácil admitir Eu sei, eu sei, é mais fácil parar aqui Eu sei, não há tempo pra parar Não há tempo Não deixe sua história desaparecer Não deixe que esse tempo consuma você Fale um pouco pra pensar Fale um pouco pra mim Desprocessar se começar a pintar Você pode ir te onde eu posso chegar Eita para pensar Ou 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 Tu meu Tuo Não Que Isto Não Não De Eu sei, eu sei, não é fácil a gente, eu sei, eu sei, é mais fácil parar aqui, eu sei, não há tempo pra parar, não há tempo, eu sei, não há tempo pra parar, eu sei. Não há tempo pra parar, não há tempo pra parar.